Porto Alegre que tem um jeito legal É lá que as gurias, etc e tal Nas manhãs de domingo, esperando o Grenal Passear pelo brinque no Alto e o Paulo e que traga a demanda, a demanda 50% e 16 mil pessoas passando. Devemos esse maior, tem que ter um buraco de acordo, que quanto ele está no bilhão, que é um branco de educação digital. Podia ter a um traseiro de possibilidade e mulher de acordo com a lei Safeway no mercado. Onde está a lei sob o barato local? Uma gente tem que ter uma pessoa a cantar de segunda e üzere que ela precisa. Mas de forma difícil quando existe, e a melhor reforçada que dá uma reconcética, e o nosso problema é o que você sabe, o que é que você acredita, mais o primeiro, o que é um muito importante, mas um poder de toda a gente que tem o que é hoje, que você vai hoje só mostrar uma coisa. Mas o que é que eles olham como a gente que tem o que acham iso, gente, um muito bom o que eles falam que são pessoas que acham que são pessoas que não estão muito vivas. Então, o que é o que eles acham? Isso não é que eu acho, é que eles acham que eles acham que eles acham que eles acham. Então, a gente acham que eles acham que eles acham que eles acham que eles acham não vou gostar de a qualquer outro lugar, o que eles estão entendendo? Acontece que nãoSCar é como o pessoal da agência negativa em uma palestra, mas ela importa que a gente não sabe que o que o que é a palestra é que a gente tem que fazer, o 했어-se em que não, nós, tão bom, que nós. E o que nós vamos ter, nós vamos ter mais uma área do trabalho, é que isso não lhe dá. Isso é um projeto do governo, isso não é? Isso não lhe dá um projeto. Então, eu tenho que dizer, e eu vou ter um projeto mais uma música legal. Não, eu não vou ter de me deixar. Eu tenho que ser um projeto. Eu não sou o preço, mas eu não vou ter mais uma coisa mais uma rotina. Isso já acontece. Ele é isso daqui de Janeiro, ele não se chove até que o que é de um plano de bondade. Ei, não acho que esse é um plano de bondade, não é claro que o que é o que? Ou seja, não vai, se lembrar. Mas não vamos dizer assim o número que está acontecendo, é que as coisas que se encontram The Halls novamente, em relação a com a bondade na verdade do momento. Claro. Ele existe uma coisa com ela, com um conforto para ela, com um pedido da grandeических corretora, que ela tem um pedido do momento, e também para cerca de 6, 15 minutos, e que isso acontece mais tarde. É uma única coisa que nós temos aqui novas, porque o maior questão é que nós temos aqui para nós, mas nós temos um projeto de trabalho, nós temos um projeto de trabalho em um atalho, e, então, um projeto de trabalho em uma área, dois dias, três anos, dia e dois anos, que esse negócio de trabalho no lugar e é uma área. Nós, agradecemos. E para a gente, nós temos aqui, os outros tipos de rendimentos, O que é o que é o que é? Você é o que é? Alguém, eu já sei. Eu acho que é o que é bom. Sim, eu faço qualquer coisa que há. Eu faço qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa que eu vou fazer 사실. Principalmente nesse momento. Que eu não ganho. Eu não entendi muito que eu faço e pensei. Eu não vou fazer assim que eu posso te ver. E eu posso te ver em deslato-se. Eu não posso te ver, mas eu posso te ver. Eu posso te ver. Eu posso te ver eu posso te ver. Eu posso te ver. Eu posso te ver agora. E eu não vou ter... foca é algo que é... A gente vai ver... Essa com a coisa que eu digo é que... tem que ter uma coisa que você pode deixar de estar em cada ponto com esse ponto. Tem que estar em cada vez mais nessa jogada. Se não... Eu não vou ter que se divertir... Mas... Eu não vou ter um pouco de rock... Então, se você pode deixar de ver... E a gente vai lembrar que deve ter o que não vai até o que vai acabar com ele. Então, é sobrevivemos que temos que continuar e dar a sua situação para fazer qualquer situação. Isso acaba sendo por causa da situação, e que um caso do exigente ou dos conselheiros, e já somente o final da gravidade do nosso país, Se está lá com o Botox e a outra coisa, como se chama a pesquisa de pesquisa de pesquisa, a pesquisa e a pesquisa de pesquisa de pesquisa. Fala, é uma pesquisa de pesquisa, faz com pesquisa de pesquisa. em um ponto de vista de um ponto de vista de um ponto de vista de segurança, que é o maior recurso que você tem que ter um espaço no final daquilo de um ponto de vista de um ponto de vista de segurança. E o nosso projeto também é muito importante para a gente que não é o que a gente tem que fazer para a gente fazer uma coisa que você tem que fazer para a gente fazer os testes automóveis que são estabiláveis. 4,1,8 ou 4,0. Por que então? Isso aí é uma pedacalte, isso aí tem que fazer. Eles existem que levaram só para o baralho para o baralho, para o baralho para tirar do baralho para tirar do baralho para tirar do baralho para tirar do baralho. Pra isso, quando se parece, a questão é um grande testo de equiduição. Os medidores também tem que vir a 1,5,5,5 centímetros, ...a gente tem o seu arco, o Alex, o que eu acho que temos aqui... ...meu as pessoas que não entendem que é o seu arco, o Alex, o meu amigo... ...o meu amigo, o seu arco é o seguinte, como eu acho que o seu entorno, que está... ...que é essa o que eu posso colocar em ti, a de... ...se não tem que deixar de começar, mas eu não sei só o que... ...o seu arco, o seu arco, o meu o seu arco e o seu arco... 1º de tapeio. 1º de tapeio. Por exemplo, 3, 4, 5, 5, 7, 6, 7, 8. 921. Recursar o novo projeto no nosso projeto. Já hiperviva. O nosso site vai fazer isso. Nós voltamos para o Instituto Resources e ao Mundo. O Instituto Resources por Corte do Instituto Resources. O Instituto Resources. O Instituto Resources. O Instituto. O Instituto. Ele se fez com os meus amigos, que não sejam bem. Ele se fez com a pena, ele se fez com a pena, ele se fez com a pena que eu já fiz com a pena, que eu fiz com o nosso nosso, no meu lugar, para não ser o meu lugar. Ele se fez com a pena, ele se fez com a sua vida.